Olá, queridos ouvintes da Rádio TV USP, meu nome é Klebe e eu estou aqui muito feliz de poder estar me apresentando para vocês. Música Chove na capital, na zona norte, também no centro. Chuva com o vento, não vem à toa. O álbum chama-se Sambaraz, um projeto especial dentro da minha carreira, que é um projeto só de samba. E é um projeto de inéditas minhas relacionadas ao samba, ao samba que eu gosto de ouvir, ao samba que eu sempre curti na minha vida. E que fazia tempo eu já estava com essa esperança de poder lançar um disco só de samba. Então eu tenho a impressão de que as pessoas podem curtir isso, ver um momento diferente na minha carreira. Chuva com o vento, não vem à toa. Segundo a meteorologia, chuvarada forte, não é garoa. Esqueça a televisão, desligue o computador. Como eu sempre compus, meus trabalhos praticamente sempre foram autorais, então eu banco um pouco isso há muitos anos, de compor. Mas nesse momento, como eu me voltei ao samba, realmente você tem razão, é um estilo muito masculino. Temos grandes vozes e compositoras mulheres também, mas não foram muitas. E até hoje realmente existe um espaço um pouco reservado para os homens nessa área. Mas até por esse motivo eu me sinto muito feliz, por sentir que eu estou dentro de um espaço também diferente. Eu fico muito feliz por isso também. É chuva para a escuridão, mas não dá para fazer amor. Aí vem água para a levadelha. Aí vem água para a levadelha. E aí vem água para a levadelha. Tchau.